Quem é você pra querer me julgar? Vagabundo é porra nenhuma, quem cobro eu não pode errar Quem é o toque não falha na curva, tem mau olhado em todo lugar Mesmo assim tô perdido no mapa, vai tomar no culpa lá Aqui não arruma nada, sou por na lava pra ser funcionador Que se deixa levar por impulso, nas ideias sou desenrolador Três de zap se fosse no truco Minha quadrilha é manilha, aplica o blefe e dá o troco Na selva é matilha, lobo contra olho gordo Na selva é matilha, lobo contra olho gordo Na selva é matilha, e os cri é só pipoco LM é só pipoco Invesista é mato, talarico é mato Tudo areia suja dentro de um mesmo saco Caloteiro é mato, tem requeiro é mato Descarrega o pente na cara desses otário Invesista é mato, talarico é mato Tudo areia suja dentro de um mesmo saco Pequeiro é mato, caloteiro é mato Descarrega o pente na cara desses otário Descarrega o pente nesses arrombados Descarrega o pente na cara desses otário Quem é você pra querer me julgar? Vagabundo é boa nenhuma, quem cobro eu não pode errar Quem é o toque não falha na curva, tem mau olhado em todo lugar Mesmo assim dou perdido no mapa, vai tomar no culpa lá Aqui não arruma nada, sou por na lata Sou sem funcionador, e se deixa levar por impulso Nas ideias sou desenrolador Três de zap se fosse no truco Minha quadrilha é manilha, aplica o blefe e dá o troco Na selva é matilha, lobo contra olho gordo Na selva é matilha, lobo contra olho gordo Na selva é matilha, e os cri é só pipoco LM é só pipoco Invesista é mato, talarico é mato Tudo areia suja dentro de um mesmo saco Caloteiro é mato, pequeiro é mato Descarrega o pente na cara desses otários Invesista é mato, talarico é mato Tudo areia suja dentro de um mesmo saco Pequeiro é mato, caloteiro é mato Descarrega o pente na cara desses otários Descarrega o pente nesses arrombados Descarrega o pente na cara desses otários Jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Então toma Toma